Fala rapaziada, tamo junto. Vou falar um pouco alto aqui porque tá mó calor, botando um tirador aqui pertinho. Vou até agitar a câmera aqui, botando um lugar um pouco mais alto. E aí? Pega a visão. Vou soltar aquele somzinho aqui do Leto Dye, né? Vou botar aqui pra pesquisar aqui memórias e histórias, irmão. A galera pediu aí, comentários aí, os anteriores aí, bem anteriores mesmo, pediram. Pediram também, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra assim, né? Mas eu vou pronunciar, tá escrito ou trepecato. Acho que é assim que se pronuncia mesmo, não sei. Desculpa aí se eu estiver falando errado, mas é isso, rapaziada. Até foi uma coisa daqui, a Romani. Sejam muito bem-vindos aí, nossos inscritos. Acho que você disse, escrever aí quem tá chegando, né? Tá acompanhando agora, começou aqui, ficou no vídeo de por acaso ali e tal. E é isso, rapaziada. Então, eu já vou fazendo já uns récitos aí do som da saudade, eu já tenho umas semanas aí. Depois que eu ouvi o som dele com o Cid. E é isso. Hoje vão ter duas dele, tá? O próximo vai ser esse outro e apertar, então agora é Memórias e Histórias. E é isso. Já tô dando a produção do Makin' Trex. E é isso. 3, 2, 1. O volume no máximo, sempre. Tchau, tchau. Eles me vêm de referência, pensam que tudo é tranquilo. Não conhecem só minha aparência, não sabem de tudo aquilo que eu passei, que eu vivi, que eu ouvi, que eu sei. Não conhecem quem eu fui, só sabem quem me tornei. Sucesso é bom sim, toda essa porra, vocês já sabem. Fama, puta na cama, grana, cachê e viagem. Mas sei lá, não era isso, neguinho. Tem algo errado? Minha alma se perdeu em meio a tanto pecado. Canto com o peito rasgado. Que merda essa que eu fiz? Nego pergunta bolado. Porra, cê não tá feliz? Eu não sei dizer, às vezes sim, às vezes não. O que eu achava que era foda, no fundo só ilusão. Contato, contrato, mina com o corpo foda. Se eu fosse fraco de mente, me achava o pica da roda. Mas eu sei que não é isso, quieto vejo o caô. O que elas querem é o letro e que se foda quem eu sou. São jogo de interesse, falsidade de cuzão. Me oferecem mais buceta do que aperto de mão. Por hora satisfaz, mas quando fecha os olhos, não. Toda vadia do mundo não alivia a pressão. São três taças de vinho, sozinho eu tô fervendo. E por mais puta que eu coma, é só de um rosto que eu lembro. Tem dias que a noite é foda, cabeça roda, sei lá. Sozinho no quarto escrevo até minha mão não aguentar. Foda-se as memórias, foda-se a minha história. Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar. Não tem escapatória, foi o preço da glória. Sem apego, não cedo, aqui é o meu lugar. Foda-se as memórias, foda-se a minha história. Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar. Não tem escapatória, foi o preço da glória. Sem apego, não cedo, aqui é o meu lugar. Me lotei de amigo falso, vagabunda, mercenário. Enquanto perdi a irmãos e a mulher que eu amava. Merda, tô atolado em problemas. Será que valeu a pena? Entrado nesses esquemas eu tô no maior dilema. Me conforto nas pinadas pra aumentar o ego. A cada agulhada nos sintéticos me apego. No fundo sei, tô errado, mas me afundo mais e mais, man. Isso foi escolha e não dá pra voltar atrás. Tic-tac, vejo o tempo passando. Porra, essa é minha vida e ela tá acabando. E o que eu fiz? Infeliz, sem nada pra dizer. Cercado de mulher fútil, que é útil só pra fuder. Me pego deitado olhando pro teto cinzento. Cansado, enjoado de tanto ouvir julgamentos. Motivos, tormento. Nada foi sutil, nem me lembro como eu era antes de me tornar frio. O karma vem contra mim e me atinge bem no peito. Porra, juro que eu já tentei fazer tudo direito. Mas quanto mais eu tento, mais eu perco o controle. Quando eu quero ficar perto, é aí que eu fico longe. Nego aponta o dedo, diz que é medo. Vigia meus passos, então calça meu sapato e faz metade do que eu faço. Foi fácil o caralho, você pode até tentar. Enquanto isso eu vou escrevendo até minha mão não aguentar. Foda-se as memórias, foda-se a minha história. Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar. Não tem escapatória, foi o preço da glória. Sem apego, não cedo, aqui é o meu lugar. Foda-se as memórias, foda-se a minha história. Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar. Não tem escapatória, foi o preço da glória. Sem apego, não cedo, aqui é o meu lugar. Tá aí. Mais um som Pra te fazer refletir, irmão. Como sempre, tem uma câmera aqui, né? Vamos lá. Vamos ver, o que eu pensei desse sonho, irmão? Rapaziada aí que assiste aí. Você tem meninas que assistem. Não sei que tem fãs, né? Fãs mulheres do Leto, eu sei que tem, porque... Mano, também não dá pra me falar que todas as mulheres são fútil e tudo mais. Tem menina assim, cara. Que é a cabeça pra cacete, tal. Tem menina que, infelizmente, mulheres e mulheres, né? Meninas e meninas também. Que você não pode também generalizar a parada. Mas é difícil achar. É difícil achar. E... O que que eu peguei desse sonho? Logo no início, eu já vi, já me ligaram aquela frase de que... Que muito fácil, né? Que assim, é fácil você falar o que eu sou. Mas... Você não sabe de onde eu vim, sabe que eu fui minha trajetória na parada, tá ligado? Você tá vendo minha glória aqui agora, no momento. Agora, eu tô usufruindo aqui. Tudo que eu compro, que eu tenho. Tá ligado, meus patrimônios aí, tal. Se eu tenho minha casa bonita. Se eu tenho um carrão do ano. Se de dois em dois anos eu troco de carro. Sei lá, de um ano e meio, um ano e meio. Não interessa. Ou você tem um carro e moto. Se eu tenho, sei lá, TV de 70 nanô. Se eu tenho um mini cinema. E, cara... Todo mundo, meu irmão, vai pra ontadeira pra você falar que foi fácil. Vou falar que é fácil. Vou falar que é qualquer merda. Tá ligado? Mas ninguém vai ter a coragem, um culhão... De fazer o que você fez pra chegar onde você chegou. Tá ligado? Pra ter o que você tem. É muito fácil, irmão. Muito fácil. Hoje você pode ser um empresário bem-sucedido. Um cara bem-sucedido na tua área do trabalho aí. Ninguém sabe o quanto foi o esforço. Você estudou. O quanto você treinou. O quanto você aprendeu. O quanto você teve que fazer um monte de coisa. Vai abdicar com as palavras pra poder. Tá aí, tá ligado? Hoje. Eu sou fruto de tudo que você plantou. Tá colhendo hoje e agora, né? Então é muito fácil, irmão. E tu vê que ele bota muito sinôncio de... Ele não fala a palavra em si. Mas ele fala muito sobre a amizade. Em relação a amizade e coleguismo também, né? Caraca, o pessoal que tá a pé de tudo. Na tua frente é uma parada por trazer a outra. Tá ligado? Ele te oferece coisas. Né? Não só mulheres, que eu tô falando. Eu tô falando em situações. Ele oferece às vezes situações. Quem sabe que... Se der merda. Tá ligado? Ele vai te deixar na bola. Vai meter o pé. E tu vai segurar a pembota toda no... No buraquinho. Tá ligado? Ele fala assim. E... Bom. Tudo que eu falo depois dos clips que eu assisto. Desde os vídeos. Não só direto da de todos que eu falo. Essas minhas análises, né? São tudo tirado da minha cabeça, rapaziada. Eu vou continuar falando isso aqui até... Não sei. Até o dia que eu paro de falar. Porque eu gosto de ficar sempre... É... Falando isso, né? A visão do tal. Porque às vezes... Sei lá. Alguém é novo. Chega aqui no canal. E tá assistindo e fala. Caraca, esse moleque é maluco. De onde ele tirou isso? Da minha cabeça, irmão. Acho que tem músicas e músicas, né? E a música geralmente parece assim, né? Bem reflexiva. Ela te faz pensar aí é bem próprio, irmão. Bem pessoal. Tá ligado? Eu gosto de jogar uma pessoa aqui. Acho que eu penso, né? Por causa disso, cara. Às vezes... Eu tô pensando a construir mental pensando o que você revisitava. Chegando nesse pensamento. E tu escutou o cara falando. Fui, pô, era isso, mano. A ver se não tava só. Tava tendo lembrado que... Sobre o que eu era. Como é que era. Parará, parará. Tá ligado? E eu vejo... O letra é muito assim. Ele faz um som muito reflexivo. A maioria do som dele é assim. São assim. Tipo, 90% dos que eu já escutei aqui tem essa pegada reflexiva. Em algum momento da tua vida, tá ligado? Seja ela uma metrisa, feliz, descoberta de desenvolvimento pessoal, tudo. E é isso. Obrigado? O beat, porra. Esquece. O instrumental com aquela guitarra ali, porra. Mano, então era que eu fiquei assim, ó. Porque, porra, aqui tava... Mano, muito bom, velho. Cara, que produção top. Mostrei pra cacete. Makin' Trex. Esquece. Ficou muito bom. Makin' Makin' Não sei o que eu conheci. Desculpa. Mas é isso, rapaz. Para quem curtiu aí, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Você que é novo aqui. Seja muito bem-vindo. Deixe teu comentário também, que é muito importante. E é isso. Compartilha também por ajudar o canal a crescer aí. E os vídeos esquecerem também. Chegaram mais pessoas. E quem sabe um dia chegar um vídeo de Cine Leto Die lá, né? Ele comentar aqui que eu vou ficar feliz. Pá, cara. E se não me engano, acho que ele já até comentou em um, cara. Um dos primeiros que eu já fiz. Um dos primeiros que eu fiz dele, ele chega a comentar. Se não estiver enganado. Segundo ou terceiro que eu fiz do Leto Die aqui, ele comentou, mano. Porra, fiquei felizão, mano. Agora não me lembro se foi ele, velho. Se foi o vídeo, não me lembro. Mas tenho certeza que foi algum maluco, alguma ano aí que eu fiz. Um som aí dele e tal, ele foi lá e comentou. Mas é isso, rapaz. Tamo junto. Fé em Deus. Valeu.